Os meses de inverno não temo ao frio, não temo ao relâmpago, não temo ao trovão Mas temo aos perigos de uma inundação, quando a cheia grande alaga o baixinho As águas se estendem no leito do rio, fica a branca espuma por cima rolar Um forte remanso sempre a impulsar, jogando vascúrios pelas ribanceiras Arrancando tocos, quebrando barreiras, levando de arroio pra beira do mar A tarde só luz, a noite aparece, o vento penetra, tá vendo a procela A janga da tomba no peso da vela, abrem-se vulcões, o mar se enfurece Na fúria das águas, a barcaça desce, depois se equilibra no mesmo lugar O vento é enchupando, capaz de rasgar a praia, se inunda, surgindo bachada Criando restinho, a lagoa fechada, formando planície na beira do mar A beira da praia, tudo é importante e bonito, é a dança que a maré tem Horas ela vai, outras ela vem, esse vem e vai, é sempre incessante Tem vez que é perto, depois é distante, pois o movimento não pode parar O vento é quem bota pra movimentar, o tombo das águas com tal ligeireza Quem quer ver de perto, que é beleza, vai dar um passeio na beira do mar Quando a treva cai, a maré estonda, soltando bramidos a onda Soluça as águas crescendo, o mar se debruça no sopro do vento por cima da onda A lua aparece pra fazer a ronda, depois se esconde pra não clarear O vento da terra começa a soprar, pra essa alisa o mundo se encanta Balança a janga do pescador, canta diante a beleza da beira do mar Comigo cedinho, saí de lambreta, e quando cheguei na praia Iracema, deitei-me na areia, lembrei-me de um tema E o meu dedo serviu de caneta Eu que referi-me a um forte planeta, por estar sentindo o calor solar Pedi a Netuno pra me ajudar, vi o oceano da praia o purão Com o seu enxime de inspiração, e deixei tudo escrito na beira do mar Na orla marítima a onda se arrasta, desliza a espuma, a água balança Cresce o movimento, o mar não descansa, chega a grande vaga, a pequena pasta Bate na barreira, o morro se gasta, a praça se muda pra outro lugar Se a onda é pequena, bate devagar, o barco se perde dentro da procela A noite se passa, o sol queima, a vela são estas belezas da beira do mar